Esse é meu amor E morre mais é que você E mais amor é que você E com a lua e com o mar Vem pra acontecer Se a gente se perder E eu não quero nem saber Que esse amor A doar Vem pra acontecer Meu riqueza, vida, sempre é um bom É um bom, é um bom, é um bom É um bom, é um bom, é um bom É um bom, é um bom É um bom, é um bom É um bom, é um bom, é um bom É um bom, é um bom, é um bom É um bom, é um bom, é um bom É um bom, é um bom, é um bom